Galerinha, a gente vai assistir reatos do Homem-Aranha, deixa eu colocar um alto, e tem mais 2 reatos, então eu vou começar. Calma aí, Filipe Toys, você nem explicou o vídeo, o empreendedor tem que apresentar o trabalho do cara, o cara não cobrar. Olha, esse cara é muito engraçado. Olha, galera, pera aí, Filipe Toys, não clica ainda não, pera aí, deixa eu explicar. Galera, a gente vai estar reagindo aos vídeos do Spider Slack, o cara acho que tem não sei quantos milhões no TikTok aí, então, se você não conhece o trabalho do cara, o cara é muito engraçado, muito legal. Também vai ver aquele vídeo da Dora Aventurete, também tem milhões. Segue ele lá, entendeu? Segue ele lá no TikTok, eu não sei se ele tem canal no YouTube, vou procurar, se tiver, se inscreva no canal dele, que o cara é top. E hoje a gente vai estar fazendo mais um react. Vamos começar pelo 1 ou pelo 2? Vamos começar pelo 1, né, Filipe Toys? Ó, pessoal, tem mais 2 vídeos de react no canal, e assista lá, vamos lá, Filipe Toys. Vamos lá, primeiro, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Filipe Toys, deixa eu ver, vamos lá, Filipe Toys, tudo bem. Nossa, caiu, cara, tá assustando o negócio aqui, levou um susto, caiu, Filipe Toys, caiu, cara, caiu o chuveiro dele, não, vamos pôr o replay aqui, vamos pôr o replay, ó, replay. Vai limão lá, Filipe Toys... Não, é esse chuveirão, Filipe Toys. Aí, vai, o almeida vai bem, lá. Olha, o chuveiro dele, Filipe Toys. Olha lá, galera, muito legal, até a tampa do chuveiro, do Filipe tosou na mão dele, cara, quem tá? Muito legal, legal, gostei desse primeiro. Mas já foi tudo feio. Gostei, vamos lá, olha o segundo, dá a bola, vai bater na cara. Esse aqui vai bater na cara dele, não bateu. Nossa! Ah não, cara, não, não, já. Ô, a bola bate de cheia na cara dela, olha o meu replay aí, você vê, sentou. Ai cara, ai meu Deus do céu. Ai que da hora cara, terceiro. Vai botando aí, qual que vocês acham mais legal? Ah, só dormiu? Ué, não entendi o vídeo. Deixa eu avisar assim. Nossa! Ela acabou com ele cara. Ô, eu tô chorando aqui. Ô, eu vou ter que reprisar tudo vídeo desse cara, é muito legal, olha. De novo, olha, já. Olha, tudo isso só por causa de uma lâmpada acesa. Nossa, que mulher louca, cara. Olha lá. Nossa, cara. Olha galera, deixa aí qual que você achou mais legal, por enquanto eu acho que tipo, o da bolada da moça foi legal, mas esse foi muito top também. Ah, o do chuveiro também foi legal, os três foi da hora, cara. Tem nem o que falar. Não, eu acho que... Quarto. Quarto. Por enquanto... Não! Ele vai trollar alguém. Ele vai trollar alguém. Ah, Vitóris, ele ficou com tal dos cachorrinhos. Ah, ele não quer desperdiçar. Ah, legal, Vitóris. Legal, deixa eu aturdir dele. Só a gente tá aqui, pessoal. Ele não quis desperdiçar porque ele viu que tinha animais com fome, Vitóris. Parabéns, Homem-Aranha. Parabéns, cara. Parabéns. Quinto vídeo. Nossa. Pegou na cabeça dele, Vitóris. Quem fez isso? Não mandaram. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, eu gostei. Sexta agora. Tenta, burro, tenta. Faça essa burrice. Tente! Tente! Nossa! Eu não tinha visto isso aí não, cara. Deixa eu ver, cara. Nossa, vou buscar quebrar o cânion. Replay. Nossa! É perguntei a rachar o coco. Olha lá como ele bate, cara. Ai, meu Deus! Dá um medo! Nossa, pessoal, isso aí eu achei muito... Perigoso. Muito perigoso, cara. Sétimo. Comeu sorvete. Comeu sorvete. Comeu sorvete. Ele tá chorando, Vitóris. Ele tá chorando. Quase que ele tá chorando. Ele chorou, porque amanhã comeu a réplica dele. Ah, a refeição? É a refeição dele. Não, é porque era boneco do Homem-Aranha. Ele tava comendo, tipo, como se estivesse comendo a réplica dele. O boneco dele, entendeu? Acho que ele ficou triste. Ah, ele achou que era o boneco dele? É. Vamos lá, hein. Vou botar na cabeça. Ih, vai fazer igual. Não vai dar certo. Não vai! Por que ele senta? Ih, cortou logo na mãe dele. Nossa! É a mãe dele que eu vou colocar na cabeça dele, cara. Não, não, gostei. Vou dar replay. Essa aqui tem que dar... Massageador pra cabeça. Deu ruim pra ele. Deu ruim. Legal, cara. Gostei. 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 A mãe dele tá com força e vontade, cara. Ai, caramba. Nono. Eu lembro disso aí. Colocar o pó que vai ter no... Tá. E vai colocar... Não. Vou dar cola. Eu não vi isso aí. Eu vi. É uma experiência que ele vai fazer? É, parece ser uma experiência inteligente. Ah, já sei. Tá tentando... É, o vácuo, a água não vaza. Aí o papel segura. Não, mas é burro demais, cara. Tem que ter posto papel mais grosso. Muito burro, cara. Tem que passar mais grosso. Ah, ele é muito burro aí. Ele molhou tudo, cara. A mesa da mãe dele. Não, cara. Não, cara. Ele foi muito burro. Foi muito burro. 10. Não, não. Não, não. Ah, coisinha. Tá dançando o papagaio nesse aqui. Aí ele vai pensar. Ih, meu passarinho dele tá com nada não, burro Toys. Ah! Ele deu um tapa no passarinho, burro Toys. Ele deu um tapa, cara. Cara louco. Da hora, mas por enquanto eu achei os três. Os três primeiros, mas da hora, galera. Muito divertido esse vídeo dele, cara. Muito divertido. Vamos ver esse aqui. 11. Oh! O cara é forte, né? Ah, tipo um scanner que passa, né? Nossa! A verita, você viu? Ele bateu a cara. Ele é muito burro, cara. Replay. Não, o cara fez o scanner aí. Com certeza o cara, tipo, é. O cara fez de um lado e de outro, ó. Aí ele uniu as fotos, né? Nossa, cara. Oh, ele machuca desse jeito aí. Nossa, cara. Só a zoeira. Só a zoeira desse cara. Olha lá, burro Toys. Tá gostando, burro Toys? Qual que você elege o melhor até agora, Toys? Até agora é o primeiro, não o primeiro. Ah, o primeiro do chuveiro? Eu gostei do três e do onze. Vamos ver o que a galerinha acha, né galerinha? Doze. Açúcar na água. É sal, por Toys. Sal na água. Estava falando em inglês. Desentortou o prego, cara. Ah, ele vai fazer a experiência. E o que vai dar? Novamente, errado. Mostrando da rádio. Tudo. Vamos só desentortar. Nossa, Burro Toys. Virou a cabeça para o neck dele, Burro Toys. Você viu? Você viu, Burro Toys? Aham. Não tenho que ver na verdade, vai coisa, de novo. Vamos voltar. Vamos botar do começo aqui para a galerinha ver tudo. O cara está fazendo a experiência. Funciona. Ele pegando o pó. A música. Quer ver? Quer ver? Atenção no molequinho. Atenção no molequinho. Olha lá. Quer ver, Vitória? Presta atenção. Presta atenção, moleque. Presta atenção. Ai, meu Deus! Fica com medo, cara. Ai, meu Deus do céu. Da hora, Vitória. Muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. 14. O que foi esse? Não tem o 13? Eu acho que pulei o 13. Acho que eu pulei a numeração para marcar. Olha, bolinha quente para enquanto. Ele caiu. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Eu pulei o 13, Vitória. Não tem 13. Do 12 eu pulei para o 14. Mas vamos ver de novo. Replay. Ele é muito burro, cara. Muito burro mesmo. Muito burro de verdade. Olha lá, Vitória. Ele é muito da hora, cara. Ele é muito, ele é muito da hora, esse cara. Muito da hora. Vamos ver um pouquinho. Hum? Não pergunta nada não para mim que você faz. É. Colocou água aqui? Minha mãe vai me matar. Ah, não. Isso aí não tem muita graça, não. Isso aí não tem muita graça, não. Vamos lá. Ah, ele quer ganhar músculo. Meu Deus. É um milhão, né? Fazendo um. Ah, agora ele vai fazer também. Eu comprei na manhã. Nossa, Felipe Toys. Nossa, cada pancada que ele dá na cara. Ele revela até a identidade dele, Vitória. Olha lá. Não, vou pôr replay. Caramba. Esse cara é louco, Felipe Toys. Olha. Como é que esse cara faz isso aí com o corpo? O cara não está botando o pé no chão? Ai, meu Deus. Que dor que ele deve ter sentido, Felipe Toys. Deve ter quebrado os dentes, cara. Ah, ele quebrou mesmo pelo jeito, ó. Ele é muito bom, Felipe Toys. Dez e sete. Dez e sete. Eu não consegui, ó. Que mulher burra, Felipe Toys. Eu não entendi nada do que ela fez, cara. Não entendi nada aí. Deu o corpo pra ela aí. Não, deixa eu ver de novo aqui pra ver se eu entendo. Ah, ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo. Muito burra. Então... Agora eu entendi. Ela trollou ele, Felipe Toys. Dezoito. Deu ruim, Felipe Toys. Esse não é o cara lá do canal O Que Não Dizer? Acho que é, não é? É. Ih, Felipe Toys. Deu ruim pra ele, Felipe Toys. Deu ruim. Deu ruim pra ele. Vamos voltar. Acho que é o cara do canal O Que Não Dizer mesmo, né? Replay. Deu ruim, Felipe Toys. Deu ruim. Como é que ele sai de lá agora, Felipe Toys? Eu só aconteceu isso aí com você, Felipe Toys. Olha eu. Olha ele, ele tranquilo, eu só vou voltar. Dezenove. Ixi. Deu ruim. Deu ruim, Felipe Toys. Deu ruim. Ixi, Felipe Toys. Você entendeu, Plutóris? Não quero nem entender Ah, moleque, cara, muita gente já entendeu Não quero entender 19, 20, nem sei Torneira chinesa Vira para todo lado Por isso não, a torneira desce em casa Você já quebrou uma torneira já, né? Ah, na casa dele tem também Vai, Bubu Nossa, cara Ele é muito burro, Plutóris Esse aqui é para o torneiro da casa dele, cara Ele é muito burro 21 Pensou? Olha lá, Plutóris Olha lá, Plutóris Olha lá, Plutóris Olha lá, Plutóris Vamos para o próximo 22 Ah, Bolinha lá Deve ter uma coisa de ar que não deixa a Bolinha Ele pensou Galera, segue ele lá Ele é muito da hora Ele é muito da hora Segue ele no Tik Tok Ah, deu ruim, Plutóris Perdeu a bolinha Perdeu a bolinha Agora é o último, galera Ó, consegue fazer isso, Plutóris Não A Lely pensou Vai cair, vai se machucar Vai ser burrão Nossa, Felipe Toys Não, galera O último eu tenho que ir para o replay Esse cara, nossa Vai acabar ficando Quebrando o osso da cara Replay Nossa, cara Ah, não Pelo jeito que ele começa Eu até penso que ele vai Conseguir Ai, Felipe Toys doeu demais Doando em mim, Felipe Toys E aí, por isso é hoje, Plutóris Hoje eu já Nossa, perdi o tempo que eu ia falar Acabou Pessoal, vocês gostaram do vídeo Do Spiders Lack Então faz o seguinte, galera Vai lá no Tik Tok dele Segue ele Se ele tiver canal também Eu vou colocar o link na descrição aqui Segue lá E deixa nas recomendações Para a gente aí Nos comentários aí Vocês querem que a gente faça React de outro Tik Toker Então, deixa o nome do Tik Toker aí Se for vídeo engraçado Vídeo legal A gente vai estar fazendo o Tik Tok Porque tem 12 minutos e 30 E o Felipe Toys Tem um Tik Tok dele agora Lá é Felipe Toys Canal Felipe Toys Vai lá e segue o Felipe Toys no Tik Tok Eu não tenho esse Tik Toker Eu criei um Tik Toker Eu criei um pra você, cara É isso aí, galera Assiste esses outros dois vídeos aqui De reacts A gente vai fazer outro react de grau Que vocês gostaram Coloca aí na tela de final Isso, vamos colocar Tá aparecendo a tela final Em cima da cara do Felipe Toys É isso aí, fechou Nós estamos juntos Tá aparecendo a tela do Felipe Toys